Peck, hoje vamos jogar um jogo bem legal que é um jogo chamado Dia do Lixo Exatamente galera, por que chamamos Dia do Lixo? Porque a gente vai recolher o lixo Peck, por causa disso Olha que bonito então, beleza, é um jogo que tá na versão alfa, ele vai ter uma história Mas por enquanto a gente tem só o modo sandbox, que é a caixinha de areia Caixinha de areia, ó, e a história é basicamente o seguinte, você acorda e só isso, porque o jogo não tem história ainda Tá aqui meu braço galera O jogo acorda e só isso que não tem história Quer tocar uma música galera, ó Nossa, que música romântica, hein Vamos divertir, né, coxetear, vamos espalhar o caos Vamos lá então, o que a gente pode fazer pra espalhar o caos? Vamos ver, ó, comprar leite, então vamos comprar leite? Tá faltando leite na geladeira, tá faltando tudo na geladeira, né, porque não tem nada Não tem, na geladeira é um armário na verdade, né Enfim, aqui tá a minha foto quando é no Natal, ó, eu sou um cara sem face E vamos lá, e aqui em frente da minha porta, normalmente tem um bilhão de armas Peck, então eu vou pegar essa pistola aqui, vai que dá um, sei lá, vai que dá problema quando for comprar leite É que a gente precisa, ó, dentro do dia que a gente sabe que a gente vai precisar usar uma pistola bem É comum guardar, né Hoje em dia, tô ligando Esse carro aqui, será que é meu? Acho que não, hein, Peck, não tá na minha casa? Tão vizinho aqui Que jogo bonito Peraí, o vizinho de cigano na arma também Ele tá falando blá 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 blá, dá um tiro nele, Peck Dá um tiro suzinho aí Eita, Peck Caramba, só foi uma, será que dá pra pegar o chapéu dele? Now kill you on sight Nossa, porque todo mundo vai te matar agora Como assim do lado da turma querendo me pegar Eu tenho que comprar leite, eu tenho que comprar leite ainda, Peck, peraí Eu tenho que comprar leite, vou fugir Eu tenho que comprar leite, Peck, eu não posso Nossa, que da hora, dá pra dirigir o carro Sai daqui Uhul, deu um cavalo de pau Nossa, que da hora, galera Nossa, é bem legal, hein Você pode meio que quebrar Será que dá pra quebrar esse negócio aqui? Não, não Enfim, vamos comprar leite, galera Olha onde a gente compra leite E aí, pegar arma fora, porque Não pode comprar leite com arma, ó O homem tá falando ajuda Por que ele tá falando ajuda? Porque você matou três pessoas que pegou um carro ou um leite Isso aqui é leite, né Nossa, a loja aqui só vende leite, hein Essa loja não dá certo Enfim, eu vou aqui Essa é a loja diferente Eu não posso dar dinheiro, enfim Vou pegar o dinheiro dele, se eu não posso dar Deixa eu atravessar o balcão Galera, uma coisa que você nunca deve fazer é atravessar o balcão É muito bom você saber, né Já que eu posso dar dinheiro pro homem, eu vou pegar o dele Vou pegar o dele, ó Eu posso apertar a V, porque eu vou fazer câmera lenta Nossa, que da hora Olha Até a música com câmera lenta, ó Até eu vou ficar com câmera lenta Peck, olha ali Loja de armas É, eu vou pegar os Estados Unidos Loja de armas é na skin, ué Eu não quero vender arma pra mim não Sabe por que eu matei todo mundo, galera? Eu acho que sim Tipo GTA, né? É, você não pode me aqui vender Enfim, eu vou resetar É só apertar O Vamos acordar tudo Voltar aqui no início, galera Não matar ninguém Pra comprar mal-leite Pra eu desligar a energia dessa casa Será que eu tava fazendo isso? O que que aconteceu? Eu morri Eu morri Foi isso que aconteceu Eu não sei por que eu morri Eu fui ajustar ali o disjuntor e morri, galera Ô, cavar de pau Cavar de pau, galera Meu Deus O pior é o cavar de pau da humanidade Nossa, que legal A árvore quebra Ficou bem, sei lá Parece Minecraft Esse cara vai querer vender arma pra mim agora Como que comprar arma? Ele não vende arma Nossa, hein, galera Eu fiquei triste, hein Nesse casal aqui de pessoas Vendo uma florzinha do Minecraft Vamos ver o que que ele tem aqui, ó Ah, peça aqui Nossa, eu pedi donuts, Peck Vou comer esse donuts Tá gastando dinheiro, hein? Tu gastou nove, nove Tá gastando dinheiro, tá sem dinheiro Pra que gastar dinheiro Sendo que eu posso pegar o dele aqui, ó Você pega o dinheiro dele Pra gastar na própria loja Eu sempre faço isso Olha, tu comprou infinitos donuts Eu tô preso, Peck Eu tô preso na máquina Aí, consegui Tá preso na vida Ah, não, droga Enfim, vamos tentar que sai pela porta dos fundos aqui E vamos ver que a gente descobre nessa cidade Ah, que parafernália que você fez agora, hein Que parafernália, né? Vamos achar outra coisa legal aqui pra felicidade Tem esse prédio aqui gigante Esse hospital, né? Não, tá tudo que é nook? Seria meio que um reator Vai ser o prédio que os comercivos não trabalham? Eu acho que sim Dá pra pegar o elevador? Oi, já cheguei? Ai, galera Cheguei em algum lugar, ó Não esqueça Você está aqui pra sempre Ô, é no simples isso aqui, hein? Isso aí é o negócio dos kits É, ele coloca as fatias da Lisa Eu fiquei feliz agora, hein? Gostei, hein? Então, a palavra que está escrito assim Você está aqui pra sempre É pra do it for her, né? É, faça isso por ela Ai! Peck, será que eu me arrisco? Ui, cidade mais bonita Ó, tem um lago ali Vamos ver o que a gente pode fazer Ó, tem um banco Peck, tiver uma ideia Vamos roubar o banco Será que eu vou lá, porque eu morro? Vou colocar na cara ou entra Vou cair Nossa, que depressivo isso aqui, hein? Estou com uma música muito triste Já caiu o carro, não tem como não Deve ser já entrava Eu pensei que isso ia dar certo, pessoal Eu não sei qual foi o pesão do Mike, hein? Mas não deu certo, hein? Galera, agora vamos roubar o banco Eu quero roubar o banco Por quê? Por que só tem isso pra fazer, né, Ju? E comprar danos Mas antes eu quero dar uma espadada em alguém Porque eu nunca desci essa espada aqui, peck Vem, calma! Nossa, partiu no meio Caraca, você partiu Que jogo violento Nossa, eu partia a cara ficando no meio Galera, eu posso partir tudo ao meio Uou, você tirou em mim Peraí, câmera lenta agora, ó Vou desviar da bala, ó Vou apreender a Matrix, ó Ele nem deu um tiro Nossa Caraca, ele deu um tiro Xiii Xiii Ai, vai morrer Eu acho que não é chique Eles falam não, mãe Tem que ter um bar aqui Bar do Mou? O bar do Mou Parece o bar do Mou, hein? Caraca, é o bar do Mou Juro por tudo que é O que o Mou tá aqui? Mou! Partiu O Mou sempre tenta se matar Ele é meio depressivo Pronto, Max, conseguiu Não é verdade, hein? Descertei o dado Legal o jogo Eu achei ele bonito Ele é bonito Ele é bonito Mas infelizmente Ele não tem muita coisa pra se fazer, né? Mas enfim Quando o jogo lançar Por completo A gente vai poder Nossa Foi assim, roubou o banco mesmo Nossa, foi tão fácil roubou o banco Caraca, eu peguei Eu tô com um bilhão Nossa, que tanto de dinheiro, galera Tá com 7 mil só, Mike Não é um bilhão, não Tá bom 7 mil A gente pode comprar tudo em donuts Se eu falar pra você Que eu nunca comei donuts, hein? Eu já, hein? Olha Quanto pelar todo aqui, galera Porque é assim Nossa, que violento Vai, Mike Vamos lá Vamos comprar o que interessa Sai daqui Galera, vamos comprar donuts Nossa, eu vou ficar meio lá apertando aqui, sério Aperta, aperta, aperta Donut, 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 donut Tira mais donut É, eu comprei tanto donut Que eu tô até com preguiça De comprar mais Pra finalizar o vídeo Porque é que nada melhor Que um banho quente Nas termais aqui Desse jogo Claro Até porque é termais mesmo, né? Você sabe disso, né? Nossa Não dá pra nadar, não Eita Oi, que bonito Nossa, parece que eu tô vendo o mundo de outra forma Ué, mas me orgulho pra você ver se você vê o mundo de outra forma Nossa Como que eu saia esse rio, Peck? Pra sempre, Mike Pra sempre você vai ver o mundo de outra forma Ah, não Eu queria naquele farol ali que tem ali no fundo Pra finalizar Aquele farol é bom Nossa, galera Descobriu a Terapidia Passar para a Terapidia Caramba Caramba Tem outra região aqui que eu nem imaginava que teria Que isso Que da hora, galera Nossa É enorme isso É enorme, galera Caramba Eu fiquei feliz, hein? Você ficou feliz, não? Eu fiquei O jogo é mais legal do que eu imaginava Galera, isso que é bom O jogo te surpreende Surpreende Tem até uma neve ali, galera Tem um rio ali que eu não posso cair Eu vou naquele farol, galera E vou Vou embora Peraí, é agora É agora É agora Com o carretudo É rampada da vida É rampada da vida É agora Nossa, é muito mais longe do que eu imaginava Tô no carro ainda Caramba, galera Eu buguei o jogo Eu tô dentro d'água com o carro Pek, agora tem que fazer uma manobra Nossa, agora não dá pra subir, galera O que eu faço agora, Pek? Sai do carro e vai nadando? Não sei Mas o carro... Aí, tá subindo Tá subindo, galera Tá subindo Tem uma esperança Aí, dá esperanças Aí, dá esperanças Consegui Ô, que mentira, hein Ô, que mentira Essa foi a maior mentira Que eu já vi na minha vida inteira Nem é mentira, hein Isso acontece realmente, galera E no farol tem incrível Tem um incrível nada Que não dá nem pra entrar no farol, galera Legal, legal Bem legal Que não dá pra fazer nada no farol Tô nem pra escar, né, não, galera Quebrar é tudo Enfim É isso, né, moço Então, basicamente, é isso Espero que o jogo lance mais coisas Pra gente fazer Tipo, sei lá Fica parecido com GTA Que é legal Que ele inclua o modo multiplayer Pra jogar com o Pek Pra matar ele Mas, enfim Espero que você tenha gostado Desse vídeo aqui, galera De Garbage Day O dia do livro Se você gostou Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau